E oi, João Kleber? Bala, Toninho, seu delício! Vão um salgado aí? Ah! Delício! Vem do salgado, hein? É um real, hein? É comigo mesmo, uma pegada tá louca, hein? E aí, irmão? Tem salgado aí, meu? Tá nervoso ou não, né? Tá tudo na paz? Tudo bem? A Patrônia tá com cara de fome, hein, mano? O que você tem aí? Tem todo tipo de salgado. Vocês vão ver, vocês vão sentir o cheiro, vocês vão... Pode ficar tranquilo. Eu falei que é um real, o bagulho tá louco, hein? O que que ele vai fazer? Cheirosa, hein? Tá cheirosa, não tá? Tá cheirosa, não tá? Eu quero uma esquina dessa. O bagulho sai toda hora. De minuto em minuto, minha avó encosta ali e já fala... Aê! Chegou mais, hein? Eu vou querer essa última coxinha. Queria o quê? Agora, olha agora, olha agora. Já não pagaram? Sim, vou querer a última coxinha. Tá, tá bom. Afasta, por favor. Lê aí pra mim, em voz alta. O que tá escrito aí? Vendo salgado... Alguém dos dois é sério? É apenas um real. Vendo, vendo. Vocês viram, viram. Aqui, ó. Não, não, não. Vendo coxinha. Tá errado isso aí. Dá minha coxinha aí. Dá minha coxinha aí. Dá minha coxinha aí. Que dá? Aqui não tô vendendo nada, mano. Você tá me roubando, dá meu dinheiro. Tá bom. Quer o dinheiro? Tá bom. É fogado, é fogado, mano. É muito fogado. Ah, moleque! É um real, hein? Ó, de novo. Que tipo de sal que tem? Dá uma par deles aí, mano. Vou fazer uma coxinha também. É um ponto. Pode vir. Vem que eu vou embora mais tarde. Chama o pessoal da obra aí pra comer também. Vocês ouviram o que vai acontecer, ó. Bora, vamos ver se você tá vendo mesmo. O que que é isso aqui? Hã? Fala alto, irmão. Poxinha. Vai servir ou não vai? Beleza. Viu? Só pra ver? Não vai servir, não? Não, pera aí. O que que tá explicando? Você é estudado. Vendo salgado, você não é cego. A pegada é essa aí mesmo. Já sai vazado que você tá me atrapalhando. É comigo. Faz a pessoa da obra aí. É comigo. Dá um barato aí. Dá um barato aí. Barato? Você quer um bagulho? Tá bom. Vou te dar um bagulho porque você é um moleque honesto, viu? Tá com você? Eles ali? Vamos rir. Vamos rir. Eu tenho dois, por favor. Ó, mais uma, mais uma. Segura. Segura. Olha, olha bem. Olha a coxinha aí aí. Viu quantos tem? Ali é uma figura, meu. Viu. Viu mesmo? Viu o cheiro bom? Sim. Mas por que você fechou? Por que você fechou? Tá escrito aí. Não, sim, mas... Vendo, vendo? Você é estudado. Não, não. Tem cara de faculdade, irmão. É folgado, é folgado, rapaz. É muito folgado. Você veio o bagulho. Não, não. Você tá vendendo. Eu não tô vendendo nada. Vaza aí que eu preciso vender. Você vai fazer o quê? Você não vai devolver? Pode ligar. Vai ligar para quê? Para os amigos? Manda eles virem também que eles vão ver o bagulho. Não, não. Meu pai é policial militar. Seu pai é o quê? Policial militar. Quanto é? Meu Deus do céu. Vai me queimar, não. Leva, porque eu vendi hoje. Ah, tá. Pai. Fala para o seu pai que depois manda o endereço. Não, não. Pode voltar aqui, vai. Vamos, chama!